Eu graças a Deus também. E o senhor não cresceu muito não, né, Máscara? Eu não tive tempo não, rapaz. E o que foi? O papai pegava, botava a gente pra trabalhar na base das gamelas, pra carregar a pedra de cales. E aí eu não cresci. E pra subir no carro, como é que sobe desse tamanhinho aí? Tem que pedir ajuda. Pra ele me jogar lá em cima. Olha lá o tamburete. E aí, Máscara? E aí? Tudo tá bom, né? Também, graças a Deus. Tu trabalha na calça de mão. Tu mora por aqui mesmo, né, Máscara? Pois é. Valeu, tudo bom pra você, viu? Deixa eu falar. E aí, como é que tá o senhor? Ah, eu tô na faze de Deus. O senhor é da onde, meu velho? Catringa do Moura. Como é que é o seu nome mesmo? É Nézio Teixeira do Cão. O senhor é seu Nézio, meu rapaz? É. Oxe, oxe, oxe. Tá vendo você? Tá vendo? Moura em Catringa do Moura muito tempo lá na faze da Cresal. Meu Deus, você é o Ricardo. É, Ricardo. É, Ricardo. Eu já disse ele morreu. Lembra de Chico Rogério ou não? Valeu, tudo bom pro senhor, viu? Beleza. Olha aí. Deixa eu... Esse velho aí... Gente boa, meu velho. Esse velho e você é o quê? Esse velho e o que é o quê? Eu não sei. Vocês dois parece que tudo tem a idade só, meu velho. A idade é só um caboclo. Esse velho aqui é mais velho que eu, ó. Eu só tenho 89, ele tem 80 e 10. Ah, 80 e 10 dá 90, macho. Ó, a galera aqui, ó. O pessoal aí. Essa jovem aqui. Ah, olha ela aí, rapaz. Olha, ela apareceu. Valeu, meu velho. Ele quer falar sério e quer que os outros falem sério também. Oxe, tem que falar. Olha, a gente tá aqui na Feira do Batata. É? Vem com a gente, por quê? Aqui tem uma galera que gosta de trabalhar. Ah, trabalhar, hein? Ó, os meninos do tempero aqui, ó. Show, hein? Aqui, ó, tem um café. Ô, macho, velho. Como é que tá tu, caboclo aí? Bom, graças a Deus. Tu continua trabalhando aí, né? Tá mais aqui. Firme e forte. Firme e forte. Fale a sério. Vem no início. Agora ele já tem manteiga. Manteiga original da fazenda. Ó, pra cá. De primeira. De primeira. O requeijão é tão bom que já acabou, ó. Ô, rapaz. Valeu, então. Tudo bom pra vocês aí. Aí, ó. Deixa eu... Olá, tudo bem? Repórter. Aqui, ó. Dando o giro, o tempero verde, ó. E aí, bacana? Como é que tá tu? Pode colar em pu aqui, macho? Pode, sim. Não tem isso, não. Tu é casado, macho? É? Ah, velho. É? É. Tu é um cara sortudo. Eu ia arrumar uma hora e uma dessa aí, rapaz? Como é que tá a senhora? Tô bem. Trabalhando na feira ali. Chegou que horas aqui? Quatro horas da manhã. Rapaz, não é pra qualquer um, não. Tem que gostar, né, não? Tô bem. Valeu, então. Valeu, cara. Deixa eu mostrar. Que banana, rapaz, da prata. Olha que cor linda, né, rapaz? É, na Maracujina. Tudo natural, então. Tudo natural. Valeu. Ó, aqui, ó. Com a gente. Aqui você que tá aí acompanhando. Lá de batata, hein? Olha aí. A feira livre. Rapaz, isso é empinha. Massa, hein? Rapaz, tá descascando. Ele não pode nem tirar a visão pra não machucar o dedo. Aqui, ó. Vem com a gente, tá? Lá. E aí, pessoal? Oi, pessoal. Como é que tá? Tá bem. Essa tempera verde, quem é? É do rapaz aqui. É nosso. Como é que tá, macho? Tudo bem, graças a Deus. É da tua propriedade mesmo? É da propriedade da gente, é. Tudo natural aí? Tudo naturalzinho. Rapaz, quanto é que é um boy disso aqui? Tipo, de... Rapaz, quando tá bom, é dois reais. Como não tá, é um real. Aí, mesmo, tá de real aí, ó. Tá de um real, rapaz? E tá barato, ó, rapaz. Oxo, oxo, oxo. Lá de Jacobino é dois reais, três reais, nós. Pois é, aqui nós estamos cortando de real e ainda não tem quem compra. E não tem quem compra. Valeu, então. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu? Valeu. 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 Valeu.